Ando por aí E querendo te encontrar Em cada esquina Paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Ando por aí E querendo te encontrar Em cada esquina Paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Momentos Palavras 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 Ao vento Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Paro em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras Palavras Apenas Palavras Palavras Pequenas Palavras Momento Palavras 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 Ao vento Palavras Palavras, apenas, apenas palavras, pequenas palavras